Abaixa, Fê! Abaixa, Fê! Vai encatinhando, Fê! A luz tá acesa! Vai! Vai, Fê! 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 Vem cá! Foi! Tá tudo tampado, Fê! Agora é lindo! Eles estão na cama? Então! Salve, salve! Família linda! Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório neste canal! Estamos eu e Fê aqui trabalhando, editando vídeo pra vocês e do nada, Isa e Serginho sumiram? Desapareceram! Estão muito quietos, gente! Estão muito quietinhos e a gente... Estão aprontando alguma coisa e a gente vai descobrindo esse vídeo junto com vocês, então, gente! Já entra no vídeo deixando o like, porque são agora 11 e 18 da noite! Eu vou provar pra vocês a hora que é... Gente, olha aqui! 11 e 18 da noite! Ih, tava todo mundo na sala e de repente todo mundo jantou e foram pros seus quartos e os crushes sumiram! Já olhei lá atrás, eles não tão lá atrás! Geralmente eles ficam lá jogando basquete, gente! O dia inteiro, mano! O dia inteiro jogando basquete! Os vizinhos devem amar eles! Os vizinhos devem estar surto! No real, né? O dia inteiro ficando bola de basquete! Não tá fácil! E ele mais que um show de madeira e fica fazendo um uéco, mano! Entendeu, gente? E tá complicado! Tá, tá complicado! E vamos espionar! Vamos lá no quarto deles! Mas o quarto deles... Quem tá lá? A mãe, o Diogo, a irmã dele, a Isa, o Serginho! Então, se eles estão lá... Eles estão super de boa, mano! Então, vamos lá, Fê! Vamos lá! Com o Flávio e com a Duda, eles vão montar, né? Gente, ó a situação do Fabinho! Vou mostrar pra vocês! Olha isso, gente! Ó a situação, tá? Tá sempre assim! Ô, Fê! Vamos, 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 vamos fazer uma furicada nele aqui? Vamos fazer uma furicada nele aqui? Vamos pegar alguma coisa, mano? E o Fê... Se ele vai acordar... Vamos pegar um aqui, ó! Um negócio aqui, peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Faz uma furicada na orelha dele! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai de novo, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai ficar aí, Fê, atentando a vida de todo mundo! Vamos lá no quarto! Entra a pé por bem! Primeiro vamos se tornar, né? Vai ver se você escuta alguma coisa! Vamos escutar atrás da porta, mano! Mas a mãe tá ali com eles, então! Psss! Psss! Vou entrar no nome do Flávio primeiro! Será que o Flávio tá furicando? Não pode! Não, entra! Entra! Gente, o Flávio abriu aqui pra gente! Flávio! Estamos procurando a Izzy e o Serginho! Aonde que eles estão? Não sei! Você quer procurar com a gente? A gente tá cansado de... Gente, vocês vivem cansados de furicar! Ah, ou que furica, 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 furica! Gente, eu já falei! A gente viveu a tarde inteira, por isso que a gente tá tricado! Será que é verdade, Fê? Não sei! A tarde inteira é a semana inteira! E a semana inteira! Ó, o Flávio só vendo ali, ó, coisa de... De prisão, de polícia, de séries, né? Ele adora ver... Gente... O sonho do Flávio é ser policial! Gente, o sonho do Flávio é ser policial! Real, tá? Porque nunca vi assistir tanta coisa depois! Ele ama! Amo, ama, ama! Tô certeza que é o sonho dele, mano! Mano, agora a gente vai no quarto dele! Fala! A gente tem demais! No quarto deles! Mas escuta atrás da porta! Mas a mãe tá aí com o Joe, então... Provavelmente... Olha a boca! Ó! Não tô vendo nada! Entra, então, Fê! Ai, filha! Entra, Fê! Não tô aqui! Não, Aís, não tô aqui, não! Não, tô aqui! Vocês não viram a Aís e o Serginho? Não! Então tá! Vamos sair daqui! Vem! Fê! Escuta! No meu quarto! Aís e o Flávio tá rindo! Psh! Escuta! Eles estão no nosso quarto! Eles estão sozinhas no quarto! Estão sozinhas no quarto! Fê! Não vou escutar! Para, Fê! Fê! Escuta! Escuta! Vamos entrar, Fê! Para aí! Mas tem que ser sem barulho! Tem que ser sem barulho! Abaixa, Fê! Abaixa, Fê! Vai adiando, Fê! A luz tá acesa! Vai! Vai, Fê! 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 Vem cá! Fô rindo! Estão tampados, Fê! Olha ali! Eles estão na cama? Estão! Para aí, Fê! Eles estão debaixo da coberta, Fê! Na nossa cama! Na minha cama! Sim! Sim, Fê! Deixa eu ver! Meu Deus, Fê! Eu vou ali! A cama esperta! Devagar! Devagar! Vai, Fê! Vai, Fê! Vai, Fê! Fê! Segura a câmera! Segura a câmera! O que é que eles estão fazendo ali? O que é que é isso? O que é que eles estão fazendo? Sim A gente não pode deixar eles fazer isso, amor Não, Fê Vamos ver Vamos tomar o Fabinho, não Não Eu acho que não vai dar tempo, vamos agora Fê Estão se mexendo Zadora O que vocês estão fazendo embaixo na minha coberta Vocês dois Que coisa feia Estamos assistindo Angel Como você chegou que eu não vi você chegar Mano Eu tava passando mal Mano Eu tava passando muito mal Sério Toca no meu coração Mano A gente viu vocês A gente pensou besteira, tá? Sério Gente Gente Não, mente poluída Não, gente Totalmente agora mente poluída Mas o Felipe ainda olhou e falou A gente não pode deixar eles fazer isso Mas era o que parecia, gente? Mano, parecia Gente, não parecia, gente Parecia muito, 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 mano Gente, fiquei envergonhada agora de ter pensado isso Ah, Felipe, foi culpa sua Você que fica pensando besteira Eu não pensei besteira, né? Mas tipo, dois sozinhos Aqui no quarto, debaixo do edredom Gente, sabe que as coisas que acontecem embaixo do edredom É só pra maiores, né, gente? Quando vocês tiverem mais ver Ai, que bom Ai, que bom Fico tão feliz Gente Mônica Eles ainda assistem Continue assim Continue assim Olha que verdade, gente Mônica é um filme Amo o desenho Amo o desenho Graças a Deus Você pensou em alguma coisa Não, eu pensei o que você tava pensando Você me induziu a pensar Ah, a culpa é minha agora Não sei Eu acho, sabe o que? Você tá com uma cara de bolacha gigante A gente quase morreu sufocar Gente, no final deu tudo certo Os crushes estão em segurança Só o Fabinho que continua dormindo ali, gente Capotadaço Enfiamos até uma folha dentro do ouvido dele Ele nem se mexeu, gente Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai, bota um negócio nele Bota no furico dele Bota no furico dele Bota no furico dele Bota no furico dele Vai, vai, vai Cheia de она Foi ruim assim? Acordou, ele acordou, ele acordou Vem, sentou no final Você viu? Porra aí, porra aí, porra aí, porra aí, porra aí, isso adora, mas adora segurando, ó, ó, agarrando a sobra. Ai, vem cá, explica uma coisa pra nós, vocês dois, vem cá, vem cá, vem cá os dois, isso aí é amizade colorida ou é crush? O que que acontece na amizade colorida? Beijo na boca, ai, 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 meu Deus. Acho que a amizade colorida é crush sem compromisso. É, crush sem compromisso, é, até porque vocês são muito novinho, vocês conseguem aproveitar bem a vida de vocês, são grandes amigos, dão um beijinho na boca, né, Angel? Claro, e ainda... Tu olha o pedido de casamento. Ó, já tá rolando o pedido de casamento mesmo. Não sei, não sei, ó, o destino a Deus pertenece, mas vocês deram um susto na gente, né? Pode rolar o que mais. Fê, você parecia uma lombriga no sol. Vocês já viram quando colocam a minhoca no sol que ela fica se retorcendo, mano? Era você. Você tem que tomar cuidado na cabeça. É, mas a responsabilidade é sua de cuidar, né? Ah, infeliz! Meu Deus, meu Deus! Olha, gente, já é tarde da noite, meu Deus! Família, a gente vai finalizar esse vídeo por aqui, tá? Graça a Deus, eles estavam assistindo Mônica, graça a Deus. Em nome de Jesus, gente, essas coisas não acontecem aqui dentro, a não ser com o Flávio, né? A não ser com o Flávio. Ah, gente, eu notei, eu percebi, Felipe deu... Que isso, Dora? Vocês vão acordar as pessoas. Ei, ô Serginho, olha aqui, eu percebi, sabe o quê? Felipe dando uma olhadinha diferente pra sua mãe. Ah, cara de galã que ele fez agora. Minha mãe, quem é o dono da sua mãe? Eu, eu, eu. Ah, eu não vou citar as novidades. Gente, o vídeo foi esse. Um beijo, a gente ama muito vocês e tchau! Tchau! E aí Tchau!